E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do tamarindo, pra que que serve? Quais são seus benefícios? Como utilizar? Embora não seja tão difundido no Brasil, não há como negar que o tamarindo traz muitos benefícios para o nosso corpo. Afinal se trata de uma fruta, embora muita gente não saiba o que significa que o alimento é rico em nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo. Como consequência aí, seu consumo ajuda a evitar diversas doenças, sendo também indicado para quem sofre com algum problema de saúde. Ao descobrir suas vantagens, você vai entender porque o tamarindo deve estar em seu cardápio. Tamarindo é relaxante e também diurético. Ele ajuda a regular não apenas o aparelho digestivo, como também o sistema urinário. Isso significa que é um bom laxantivo e também diurético, o que é ótimo para as pessoas que sofrem com retenção de líquido ou contispação. Inclusive sua polpa é usada com esse objetivo em vários lugares do mundo, especialmente em países dos continentes africanos e asiáticos. Afinal a fruta é originária da Índia e por isso não é de se espantar que esse tenha sido um dos seus primeiros lugares a estudar os seus benefícios. O alimento é rico em vitamina C e do complexo B. Assim como ocorre com outras frutas, o alimento possui muitas vitaminas que por sua vez ajuda no bom funcionamento do nosso corpo. Entre aí os que mais se destaca temos a vitamina C, B1, B2 e B3. Evita também a osteoporose e combate a anemia. Também possui minerais em sua composição. Entre eles temos o cálcio, que evita problemas nos dentes e nos ossos, como a osteoporose. Além disso o alimento possui ferro, que por sua vez é melhor absorvido pelo organismo devido a ação da vitamina C. Nutriente que representa que está presente na fruta. Por isso seu consumo é indicado a pessoas que sofrem com anemia e que estão com déficit desse mineral no corpo. O tamarindo também é rico em fibras. Outro benefício do tamarindo é que esse proteico, ele é muito proteico e por isso pode ser um ingrediente utilizado por vegetarianos e veganos para substituir a carne. Consumo também é indicado a pessoas que tem pressão alta. Por fim, o tamarindo ajuda a reduzir a pressão arterial, o que é ótimo para os hipertensos. Ao mesmo tempo, esse é um ponto ao qual é importante ficar atento. Afinal, ao consumir o alimento em excesso, a pressão pode baixar demais, o que é bem perigoso. Na dúvida, lembre-se que o equilíbrio é ideal e é tudo. E é por isso que é importante evitar o seu consumo de qualquer ou melhor, de qualquer alimento em grandes quantidades. O suco do tamarindo é uma boa forma de aproveitar os benefícios da fruta. É bom lembrar que por se tratar de uma fruta, o alimento não precisa necessariamente ser consumido em sua forma in natura. Uma boa opção para aproveitar os seus benefícios é preparar um belo e delicioso suco de tamarindo. Seu modo de preparo não tem mistério. O único cuidado que você precisa ter é ao retirar as suas sementes antes de bater o suco no liquidificador. Além disso, você também pode combiná-lo com outras frutas e deixar essa bebida ainda mais nutritiva. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe um joinha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.